Os jogos e os esportes são janelas privilegiadas através das quais a gente pode avaliar e entender a dinâmica de determinadas sociedades. Vou pegar um dado polêmico, mais difícil. Se você examinar, por exemplo, como a agenda esportiva e, sobretudo, o futebol, se entrelaçou com a agenda política nos últimos três anos no Brasil. Antes da Copa das Confederações, antes das chamadas Jornadas de Junho, a popularidade da Presidente Dilma era recorde. Declaro oficialmente aberta a Copa das Confederações FIFA 2013. Se você observar como nas Jornadas de Junho, as palavras de ordem, pula, sai do chão contra o aumento do gusão, esse pula, sai do chão contra o aumento do gusão é semelhante ao pula, sai do chão, faz ferver o caldeirão da arquibancada. A vocalidade, a gestualidade da arquibancada, eles foram deslocados e foram para a rua, servindo de modelo para a atuação desses movimentos. Logo depois, no ano seguinte, durante a Copa, o verde e amarelo de setores das classes médias, que vaiaram a Dilma e que depois continuaram nas ruas até recentemente, numa movimentação aí, e também com palavras de ordem, com uma estética semelhante à estética de arquibancada. O que eu estou querendo dizer? É possível olhar a importância do futebol no Brasil e perceber como, através do futebol, tanto esteticamente como do ponto de vista da movimentação, a insatisfação política e os conflitos políticos que nós assistimos nesses últimos dois anos, eles foram expressados. Legenda Adriana Zanotto